Com vocês o novo clipe de André Arteiro Antes que eu me queime Baby, baby, se você se aproximar Verá que tomo um drink mais frequento Se você me encontrar, digo que não Eu banco o perfeito, mas não Levo uma vida dupla sem suspeitas Mas quando estou sozinho, faço Oh, me odeie, pense o que quiser Tenho que parar com isso antes que eu me queime Oh, me odeie, pense o que quiser Tenho que parar com isso antes que eu me queime Oh, baby, baby, hoje eu vou sair de casa Fingir por trabalho, mas eu quero abadalar Oh, baby, baby, não deixo ninguém me ver Mas sempre tem alguém que insiste em me encontrar Oh, oh, se você me encontrar, digo que não Oh, eu banco o perfeito, mas não Levo uma vida dupla sem suspeitas Mas quando estou sozinho, faço Oh, me odeie, pense o que quiser Tenho que parar com isso antes que eu me queime Oh, me odeie, pense o que quiser Tenho que parar com isso antes que eu me queime Não irão me entender Sei que vão me condenar Até me converter Tenho que parar com isso antes que eu me queime Me diga se é possível Tentar mudar o que eu já sou Oh, baby, baby, você vai se acostumar Oh, baby, baby, não deixo ninguém me ver Oh, baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Ah, me odeie, pense o que quiser Tenho que parar com isso antes que eu me queime Ah, me odeie, pense o que quiser Tenho que parar com isso antes que eu me queime Queime Yeah Ah, me odeie, pense o que quiser Tenho que parar com isso antes que eu me queime Não irão me entender Sei que vão me condenar Até me converter Tenho que parar com isso antes que eu me queime Isso fez algum sentido pra vocês?